Música Uma da manhã, eu estou rolling na city Estou com um cânion, não bote o taquera Me falta o respeito, lhe chama pra ver Olha o teu bass, não é melhor competir Ciroca de coco, tipo negadire Hello, biura, hello, hello city Eu concoberto nessa e tão tambiri São moedas, marcas, gaga, faça vira E tua dama só pensa que isso é milagre Eles me procuram quando tô na cidade Eu presto as coisas, já não tenho idade Corto confiança, corto amizade Não é qualquer gacha que vê essa gay Falo a verdade quando eu tô teia Os que é só skr skr nessa beat Aqui é só fuck fuck se vestir Fá muito tego, nessa no school Aqui ninguém dá medo Vou andar noite tipo um morcego Garro bem festa e a malta no prego Baby elogia por causa do acento Bata com bota e lá já não tem medo Querem tentar competir não tem jeito Eu sou mede ao AIF no peito Isso te faz procurar meus defeitos Heeeey, heeeey, heeeey Sou le na maway Cesso le na maway Х察on un sign Sorry i bank Baby hpd Quem contou comigo Helei não preciso Hey Sou le na maway Cesso le na maway également save stool i bank Baby הת ingresso Sempre à frente não olho pra trás Fazer-me um mambo sempre até cá E cerca da rua não me pergunta mais Tô com mais niggas, me deixa em paz Conheço teu ódio, não sei onde vais Eu ando fardo dessas tuas lajes Pra meu passar tu sabes não escapar Pra me encostar tu tens que lhe atrapar Assim não, não tem sentido Sorry I fell Baby da BD Quem voltou com a mim Era não preciso Só da minha ué Ela já não sai Sorry I fell Baby da BD Só por causa do mal Sexo, 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 sexo Só por causa do mal Sexo, 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 sexo Só por causa do mal Sexo, 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 sexo Sexo, 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 sexo Yeah Quem voltou com a mim Legenda Adriana Zanotto